Documentários são uma janela para o mundo. Uma maneira de enxergar o tempo que a gente vive. E há muito tempo que essa é a minha busca. E parece que eu tenho feito isso a minha vida inteira. Agora vem aqui que eu vou mostrar. Vem comigo. Hoje em dia, todo mundo está fazendo e assistindo documentários o tempo todo. Na TV, no celular, no computador. Seja em um post ou no stories. Tudo é registrado. Porque você há de lutar de andar muito. Porque a coisa não vai ser maluco. Bem-vindos ao Documentário. Um espaço para a gente pensar, discutir e assistir a não-ficção. Eu sou o Rafa Erikson. E nesse programa eu te convido a dar uma volta por esse universo.